Passando para deixar uma atualização, uma informação sobre o serviço da Claro, o Claro TV+, que é um serviço que já falamos bastante aqui no canal, você consegue assinar canais lineares, canais de TV por assinatura, tem catálogo on-demand, tem outros serviços à la carte, e eles estão adicionando uma novidade em todos os planos que é o serviço da Apple, o Apple TV+. Contando sempre com aquela força, nos ajuda bastante se você já deixa um like aí, para sempre continuarmos trazendo toda a atualização de TV e streaming, se é novo por aqui, aproveita e já escreve aí. Vamos para os detalhes então dessa notícia, a operadora da Claro anunciou nesta semana mais uma novidade em relação ao seu serviço de streaming, a partir desta semana então, o Claro TV+, inclui uma assinatura do Apple TV+, no seu conteúdo. Com essa novidade então, clientes terão acesso a uma gama de aplicativos disponíveis no serviço, segundo eles, mais de 90 mil conteúdos on-demand e todo o catálogo de streaming da Apple TV+, Max, Netflix, Globoplay. Tudo em uma única assinatura da Claro TV+, a partir de R$ 119,90. Uma economia, segundo a empresa, de 30% mais de R$ 700 por ano. Claro, se você fosse fazer a contratação dos serviços individualmente. Para quem já possui assinatura, por exemplo, do Apple TV+, ao assinar o Claro TV+, a migração da conta é automática. Basta usar o mesmo e-mail para ativar o aplicativo do TV+, já outros clientes da Claro podem adquirir o serviço a partir de R$ 21,90. Ou seja, a Claro está dando passos para se tornar também uma grande agregadora de conteúdos. Resumindo então, hoje em dia, o Hub da Claro já traz acesso a conteúdos sob demanda como Netflix, Globoplay, Max, sem cobrar nenhum valor a mais, além dos 120 canais de TV. E agora tem essa novidade aí. Lembrando que esse é o plano que tem a Netflix, mas a Netflix é a Netflix padrão com anúncios. Também você tem acesso a Globoplay, Max e agora a Apple TV, tudo por R$ 119 mensais. É isso então, hoje vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Música Música